Fiz aqui o Wash Baby, porque eu acabei de receber aqui mais um recebidinho da ImagioFit e eu não podia deixar de gravar, olha, eu venho nessa sacolinha verde aqui, linda, maravilhosa pra mostrar pra vocês que realmente os produtos da ImagioFit, que é uma empresa conceituada há mais de dois anos, já está sendo bastante divulgada e eu tô vendendo. Se você tiver interesse, quiser adquirir o produto comigo, olha, nem tirei o plastiquinho porque já é o segundo mês que eu tô tomando e ele tá me fazendo muito efeito, tá me deixando super bem e eu tô muito contente em estar, olha o barulhinho, pra 30 dias, 30 cápsulas do ImagioFit, gente é um fitoterápico que ele tem espirulina, que é um composto bem natural que faz a gente emagrecer tem cene, cáscara sagrada, tem vários componentes, tem também, eu não esquecendo de falar tem também colágeno, que é muito bom pra pele da gente e também pra mulherada, como eu já falei no vídeo do canal do YouTube, eu acho que eu vou lançar de novo, eu já falei que ele ajuda a mulherada a desinchar, gente, a desinchar, principalmente quando a mulherada tá naquele problema lá de... do mês, vocês sabem, né, de menstruação que toda mulher tem, então assim, tem o TPM, tem aquele processo que a barriga fica inchada e ele ajuda muito pelos produtos naturais que contém aqui dentro, não tem química e ajuda muito a fazer a sua redução de peso, tirar a sua ansiedade, fazer com que você fique esbelta, fazer com que você fique linda, pra você caber nas suas roupas e ficar linda pro verão, esbelta assim, eliminar principalmente a gordurinha localizada, que é o culote, gente, então tem que adquirir o seu produto. Eu estou fazendo parte da empresa ImagioFit e eu estou vendendo o produto. Se você tiver interesse, as minhas redes sociais, o Instagram, você me encontra arroba washbaby, W-A-S-H-I-B-A-B-Y, então arroba washbaby, você me acha no Facebook, você pode me chamar inbox, que aí eu vou estar combinando com você pra poder estar entregando no seu endereço e passando o preço, passando também o frete, tudo direitinho e você me passa seu endereço e você vai estar recebendo essa formosura de remédio, que é o ImagioFit. Eles são uma empresa tão grande que assim, depois que eu comecei a divulgar através do patrocinador, eu fiquei sabendo, até lancei nos meus status, pra quem me segue sabe, né? Tem ImagioGel, que é pra você fazer massagem de redução de peso. Tem o chá de seca-barriga, gente, que é magnífico, logo eu vou estar recebendo também, vou estar adquirindo, olha aqui uma figurante aqui, ó, aparecendo no vídeo. Não é, menininha? Então, tem o seca-barriga, tem ele em chá, tem ele em comprimido, pra você estar adquirindo, tem várias coisas. E assim, se o seu corpo for um corpo mais difícil de estar eliminando peso, depois de um período que você estiver utilizando o ImagioFit, tem o ImagioUp, que eu ainda não cheguei nesse processo, porque o ImagioFit ainda faz efeito no meu organismo. E eu estava falando com a gerente da empresa e ela me falou, olha, você pode continuar usando o ImagioFit durante uns seis meses que você vai conseguir eliminar mais pesos e controlando, fazendo uma dieta, claro, né? Você tem que controlar, ter uma regulação alimentar, uma dieta, educação alimentar, onde você vai adquirir o seu peso ideal e vai entrar e caber nas roupas pra ficar linda pro verão. Gente, então se fosse você, eu já corria pra falar comigo nas minhas redes sociais, eu vou passar aqui de novo meu número, que é 11992634360, onde você pode estar adquirindo o seu ImagioFit comigo, que é o fitoterápico natural. Ele contém também colágeno, que é muito bom pra pele, pra gente quando está emagrecendo, que precisa disso pra o nosso dia a dia. Então, assim, se você quer ficar assim, legal, caber nas suas roupas, ficar bonita, cuidar da pele, porque ele também vai cuidar da sua pele. Adquira já o seu comigo, o Wash Baby, no canal Wash Baby e também nas outras redes sociais, como Instagram e o WhatsApp, principalmente. Passando seus dados, você vai estar recebendo na sua casa o seu ImagioFit ou Emagel ou seca-barriga, entre outros componentes da empresa, tá bom? Então, assim, é esse o recadinho que eu tinha que passar pra vocês. Fico muito feliz de estar com vocês. Você que me assiste, dá aquele like. Não esquece de se inscrever, porque eu preciso de inscritos, eu preciso subir a numeração do meu canal pra poder estar conseguindo mais patrocinadores, pra que outras pessoas mais importantes de empresas possam me ver. E também você que me segue, eu estou gravando agora vídeos também pra o aplicativo, você que tem o aplicativo TikTok. Isso, o TikTok, gente. E eu tô fazendo lá bastante coisa engraçada. Eu tô dançando pra divertir a gente, eu tô dublando, fazendo muita dublagem e é muito divertido, sabe? E nisso, os diretores de teatro e outras coisas também vão observando. Então, isso é muito bom. Quando você entrar no TikTok, dá aquele coraçãozinho. Não é like, lá é apertar o coração. Tem um coraçãozinho do lado, assim, do lado da tela. E você pode estar apertando, compartilhando, se você quiser rir, se você quiser passar pra alguém ver, olha como que ela dança. Então, eu faço umas danças engraçadas lá. Eu danço zuki, eu danço salsa, eu danço merengue, mambo, entre outras coisas também, né? Então, se você quiser me assistir lá no TikTok, vai estar as gravações. E aqui, obrigado por você estar no canal comigo, já que eu tô passando pra você a informação.